E aí meus amigos mais um vídeo bora lá Michael Jackson legal hein Guitar Hero 3 é bacana hein esse é meio difícil de achar primeira vez que eu tô pegando na verdade esses três primeira vez que eu tô pegando two worlds Kalf, Duty, Ghosts e o legal é que vai render uns shorts aí Mortal Kombat Complete Edition a maioria com manual também King Lynch Black Ops aqui não tem suave é um melhor jogo bom né Black Ops 2, Max Penny 3, World War 2 The Last, God of War 3, Resistance, Enslaved esse também vai para coleção Threat Fighter, Arcade Edition tá legal esse e o Walking Dead bom então esses foram os jogos de hoje mais uma caçada legal 18 jogos né no total e esse mês já vou dar uma parada né separar o que vai ficar para mim o que vai para frente e vou fazer uns shorts aí para a galera que gosta beleza é isso aí obrigado a todos que estão comigo que ajudam a manter esse canal de pé porque não é fácil não mas a gente tá aí com muita fé e o abraço